O atacante Marrone do Vasco está bem próximo de se transferir para o Atlético. Quem garante é o empresário do jogador, Vitório Ramiro. Conforme o agente, não há nenhum empecilho para o desfecho da negociação. Nada está travando. O contrato foi feito e agora precisa só do ok das partes jurídicas dos clubes e do jogador. Apesar de ressaltar a fase adiantada do processo, Ramiro não crê que a transação seja selada nesta sexta-feira. Marrone já se despediu dos companheiros do Vasco. Ele é aguardado em Belo Horizonte até a próxima segunda para fazer exames médicos e em seguida assinar o contrato de cinco anos. Marrone já se despediu dos companheiros do Vasco.